Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu venho aqui fazer a terceira parte da Bookshelf Tour Se vocês ainda não assistiram as outras duas partes, vou deixar os links aqui embaixo Também há uma playlist aqui no canal para a Bookshelf Tour Não deixem de conferir Comprando qualquer produto, qualquer produto mesmo, não só livros desde que através dos links abaixo da Amazon Você tem a oportunidade de ajudar o canal sem pagar nada a mais por isso Desde já eu agradeço a todos que têm colaborado dessa forma que é tão importante para a manutenção do canal Vamos então continuar com a sessão de literatura alemã depois passamos para a italiana e francesa Ainda de literatura alemã tem aqui essa edição da Carampaya de Anton Heiser É o escritor É o Carl Philipp Moritz É um livro de literatura alemã que eu comecei a ler, mas não avancei Este é um livro que eu li, não fiz vídeo no canal, mas gostei bastante É o Aparicionista, do Friedrich Schiller É um exemplar de gótico na Alemanha Que influenciou bastante o gótico, inclusive inglês Muito bacana, ganhei do meu amigo André Esse O Dialeto dos Fragmentos eu também ganhei do André Esse outro eu acho também, esses Schiller tudo Esses alemães, em geral André me dá bastante coisa Eu preciso ler mais Ah, e esse é bacana, é do Friedrich Schlegel Relato sobre as obras poéticas de Giovanni Boccaccio É um livro da Iluminuras para a gente ler paralelamente ao Decamerão Que já virá agora em diante Arte de Escrever, do Schopenhauer Este é o último de literatura alemã Agora vem Orlando Furioso, do Ariosto Que eu já li nesse primeiro tomo da Ateliê Editorial Vou deixar o link aqui embaixo O Inferno, da Divina Comédia, de Dante Nessa edição da Abril Cultural Que é bem legal, eu gosto bastante dessa tradução Não li toda, mas o que eu li eu gostei muito Tem aquele box da Nova Fronteira, do Decamerão de Boccaccio Eu quero muito ler esse livro Porque eu já li essa edição aqui da Cossack Naive Que é uma seleta de 10 histórias E só essa edição eu já amei E ela vale muito a pena enquanto edição Mesmo sendo uma seleta Tem vídeo aqui no canal Este aqui, A Literatura e os Deuses, do Roberto Calasso O Roberto Calasso é tipo um Humberto Eco Só que eu acho ele meio complicado demais As Núpcias de Cadmo e Harmonia O Ardor É um livro sobre a Índia, sobre sacrifício Meio místico Meio místico assim, mas do ponto de vista erudito, sabe? Tem vídeo no canal pra esse aqui Do Humberto Eco Eu tenho esse Pape, Satã, Alepe Nunca li, viu? Qual outro? Ah, tem um Eco aqui meio perdido Helena Ferrante, A Filha Perdida Ganhei do Volney Esse aqui tem vídeo no canal Dias de Abandono É o único dela que eu li Natália Ginsberg, Léxico Familiar Do Humberto Eco Esse aqui eu ganhei da Tatiana Feltrin Seis Passeios pelos Bosques da Ficção É, esse aqui tem um Mega Spoiler Do Assassinato de Roger Ackroyd Da Agatha Christie É, Giuseppe Thomas de Lampedusa O Leopardo Amo esse livro Tem vídeo aqui no canal Quero reler O Cancioneiro de Petrarca Pela Ateliê Editorial Ainda não li Falecido Matia Pascal Do Luigi Pirandello Eu já li há muito tempo Mas lembro-me de não ter gostado tanto Preciso ler Falam muito bem Do Albert Camus Eu tenho então Este A Peste Tem vídeo no canal A Queda Esse aqui A Queda Não li Diário de Viagem E o Homem Revoltado Eu não gostei tanto do Caminão Não sei quando que eu vou ler Esses outros livros dele não O Reino do Emmanuel Carrer Tem vídeo no canal Livro maravilhoso Dele também eu tenho Esse Outras Vidas Que Não A Minha E tenho também Essa edição Bonitona De O Amante Da Marguerite Duras Tem vídeo no canal Mas eu não gosto muito Desse livro não Sermão sobre a Queda de Roma Do Jerome Ferrari Já li esse livro É interessante Nem lembro se tem vídeo no canal Madame Bovary Do Flaubert Charlotte Do Davi Foenquinos Tem vídeo no canal Para esse livro Eu gostei bastante O Crime De Silvestre Bonardo Do Anatole França Esse Anatole França É muito influente Sobre os escritores brasileiros Do século XX Oi Moralista Do André Gide Carta AD De André Gortz Acho que é aquele livro Que deu origem Ao filme Amur Daquele casal De idosos Plataforma De Michel Ruelebec Submissão E Serotonina Tem vídeo Para todos eles No canal Maria Tudor De Rubiter Hugo Corcunda De Notre Dame Os Miseráveis Os Trabalhadores do Mar Naquelas edições Da COSAC Nas Profundezas Do Ruizmans Que é o autor Referido No livro Submissão É Acho que é o Submissão mesmo Gabinete em negro De Qual é o nome Desse autor Gente Não estou conseguindo ler Ele tem uma letra Diferente aqui Meio ao contrário As relações perigosas De CODERLUS De La Clause Já li Há muito tempo Muito bom História Do Pé Do Pé Do L'Ecclesiou Que é aquele Que ganhou o prêmio Nobel O Deserto do Amor Do François Mauriac Que tem vídeo No canal Filomena Firmeza Do Patrick Modiano Ganhou o prêmio Nobel Também Mas a gente quase Não fala dele Os Ensaios De Montaigne Esse livro Maravilhoso Aqui Que é pela edição Do César Charles Perrault Contos da Mamãe Gança A Fugitiva Do Proust Este livro Marcel Proust Sobre a Leitura Gargântua E Pantagruel Do Rabelai Esse livro Que eu ganhei Da Renata As Confissões De Jean-Jacques Rousseau Memórias De um Burro Da Condessa de Seguir A Condessa de Seguir É uma nobre Russa Filha do prefeito De Moscou A época das invasões Napoleônicas Retratadas em Guerra E Paz Que depois foi Para a França E passou a escrever Histórias E o queridíssimo Da Alemanha De Madame de Stel Para o qual Há um vídeo Aqui no canal Continuando A Cartucha De Parma Do Stendhal Este aqui Que eu preciso ler O Exército Furioso De Fred Vargas Que é um Daqueles livros Policiais Dessa coleção Da Companhia Das Letras 20 Mil Léguas Submarinas Há vídeo no canal Há vídeo no canal Não, esse aqui Não tem vídeo no canal Não, estou me enganando É Viagem ao Centro da Terra Que tem vídeo no canal É o vídeo mais assistido Do canal Não deixem de conferir A Espuma dos Dias Do Boris Vian O livro que me fez Conhecer o Booktube Memórias de Adriano Da Marguerite Yurcenar A Obra em Negro Da Marguerite Yurcenar Que eu comecei a ler Mas achei meio chato A Besta Humana Do Zola As Benevolentes Do Jonathan Litt Eu preciso reler Li há muito tempo Agora começa A literatura espanhola Teatro Espanhol Do Século de Ouro O Don Quixote Apócrifo Do Alonso De Avelha Neda O Don Quixote Da Martín Claret Dizem que essa tradução É muito boa É muito respeitada O Don Quixote Da Nova Aguilar O Don Quixote Da Nova Fronteira E o Don Quixote Da Penguin Essa antologia poética Do Frederico Garcia Llorca A Rebelião das Massas Do José Ortega e Gasset Que é um filósofo Meditações do Quixote Do José Ortega e Gasset Platero e Eu De Juan Ramon Jiménez É um vencedor Do Prêmio Nobel De Literatura Dizem que esse livro É lindo Abel Sanchez De Miguel de Unamuno Importante escritor espanhol Li esse livro este ano E fiquei em dúvida Sobre o que eu achei Até hoje E por fim Henrique Vila Matas Mac E o Seu Contratempo Acho que é esse o título É aquele escritor Mais contemporâneo Depois eu começo Com literatura em língua inglesa Eu começo meio que assim Pelo Commonwealth Que são As antigas colônias britânicas Então pessoas de lá Que escrevem em inglês Depois eu vou Para as ilhas britânicas Ali Irlanda Etc Até chegar na Inglaterra Propriamente dita Me chame pelo seu nome De André Assimar Que é um egípcio Do Coetze Que é um sul-africano A vida escolar de Jesus Eu amo esse livro Foi a minha melhor leitura Do ano em que eu li E eu não li O primeiro Esse é o volume segundo E já gostei tanto Tem vídeo pro canal Da Nadine Gordimer O melhor tempo é o presente Maravilhoso esse livro Tem vídeo antigo aqui no canal Ela é vencedora do Nobel Água Pés Intérprete de Males E O Xará Da Junpa Lahiri Nunca li Uma Casa para o Sr. Biswas Do Naipou Que é um É a dor do Nobel Belluminaires Da Eleanor Catton Ganhei do Christian Assunção Este livro Preciso ler Tem tema que me interessa muito Mary Poppins Pela edição lá Da Cossack Naif Eclipse Do John Bunville Omar Do John Bunville Fim de partida Do Beckett James Joyce Dublinenses O primeiro volume Da tradução De Finnegan's Wake Um retrato do artista Quando jovem Também do James Joyce O retrato de Dorian Gray Do Oscar Wilde Depois esse box Aqui com A Ilha do Tesouro Do Robert Louis Stevenson Viagens de Gulliver Do Jonathan Swift E Robson Crusoe Do Daniel Defoe Orgulho e Preconceito Da Jane Austen Razão e Sensibilidade Da Jane Austen Canções de Inocência E de Experiência Do William Blake Essa ediçãozinha É bem econômica De Jane Eyre Por algum motivo Eu não tenho vontade De ler Jane Eyre O Morro dos Ventos Uivantes Tem vídeo aqui no canal Vídeo polêmico Possessão Da I.S. Bayá Alice no País das Maravilhas E Através do Espelho A Inocência do Padre Brown Do Chesterton A Superstição do Divórcio Do Chesterton Esse eu ainda não li O Napoleão de Notting Hill Do Chesterton Esse eu li Tem vídeo no canal É muito bom O Poeta e os Lunáticos Do Chesterton Também Nossa tem bastante livro Do Chesterton E Santo Tomás Do Chesterton E eu tenho uma outra edição Desse livro Pela minha biblioteca católica Agora gente Vem a minha coleção Da folha De livros Da Agatha Christie Como vocês podem ver São 24 volumes Por algum motivo Esse aqui é maior Pensa que absurdo Pra que fazer isso Que falta de cuidado Mas no geral Elas são bonitinhas Vou mostrar um assim Só pra vocês verem O Adversário Secreto Por exemplo Mas eu não vou mostrar Um a um não Fica aí a imagem Geral Porque senão Vai ficar muito cansativo Depois eu tenho Esse livro maravilhoso Da Agatha Christie Que é E não sobrou nenhum Tem vídeo no canal Maravilhoso mesmo Eu li esse livro Numa sentada E ele não é tão pequeno O Misterioso Senhor Queen De Agatha Christie Mal Flanders Que eu não li até hoje Me falam tão bem Desse livro Do Daniel Defoe Robinson Crusoe Que eu também já li Maravilhoso David Copperfield Que eu amo Já li Grandes Esperanças Já li Tem vídeo Mas eu não gosto tanto Nicholas Nicoby Do Charles Dickens Maurice Do Ian Forster Ali no ano passado Maravilhoso esse livro Em Águas Sombrias Da Paula Hawkins Eu ganhei da editora Quando tinha parceria Admirável Mundo Novo Do Aldous Huxley Do Kazoo Ishiguro Não me abandone Chamais O Gigante É Enterrado E os vestígios E os vestígios do dia Eu preciso ler Alfred e Emily Da Doris Lessing Ganhadora do Nobel Maravilhoso esse livro Só que eu quero mesmo é ler Este livro que eu tenho dela Desde 2007 Logo que ela ganhou O Nobel Eu comprei na Amazon Uma Americana The Golden Notebook Que é o seu clássico Pois tem esse Acho que a Isa Vish Que indicou Uma breve história De tratores Em ucraniano Da Marina Levica A tragédia Do Doutor Fausto Por Christopher Marlowe A Criança no Tempo Do Ian McEwan Tem vídeo aqui no canal Enclausurado Paraíso Perdido Do John Milton Tem vídeo aqui no canal Atlas de Nuvens Do David Mitchell Tem vídeo aqui no canal Gente, não, desculpa John Milton Não tem vídeo no canal não Eu nem li esse livro A Revolução dos Bichos Do George Orwell Os sonetos Completos do Shakespeare Com edição bilingue Gente, a tradução É tão complicada Que em inglês É mais fácil de compreender Mesmo em inglês Shakespeareano Para vocês terem Uma ideia da dificuldade Os meus três volumes Do teatro completo Shakespeare Pela Nova Aguilar Dois volumes lindos Na tradução Do Carlos Alberto Nunes Daquela editora Agir Eu preciso agora Das comédias E dramas sombrios Se não me engano Aqui é o dramas históricos E aqui São as tragédias Olha que capa Mais maravilhosa E por fim Frankenstein Meu queridinho Principalmente nessa edição Para o qual Há vídeo aqui no canal É isso pessoal Espero que tenham gostado Não deixem de seguir Acompanhando o canal E a Bookshelf Tour Ainda há muitas partes Por vir Muitas assim Umas três, quatro Imagino eu Lembrando que agora Os vídeos no canal São postados aos domingos E quartas-feiras Sempre às dezoito horas Se gostaram Deem um like Se inscrevam Ativem o sininho Para receber as notificações De novos vídeos Sigam-me no Scoob No Instagram E no Facebook Leiam-me no meu blog E nos vemos Numa próxima oportunidade Até mais